Qual foi a história mais louca que você já viveu em um show, presenciou, tipo uma coisa em um show que você ficou, caraca, meu Deus. Amigações invadem muito o palco, né? Invade. Nesse show, seu convite em São Paulo, o pessoal pula mesmo. Invade. Nossa, foram quantas? Foram muitas meninas que invadiram o palco. Bom demais, né, velho? É carinho. É. Nossa, é incrível. É bom demais. História doida de show? É, que você viveu, assim, uma coisa que você falou assim, caraca, que loucura, eu achei isso muito surreal. Cara, teve uma vez que eu fui fazer um show em Goianápolis, lá na cidade do meu pai. E eu tinha, meu irmão Matheus tinha chegado em Goiânia, e ele falou assim, Zé, vamos comer comida japonesa? Eu falei, vamos. Fui, velho, comi. E deu, eu comi um trem pod lá, e deu, como chama aquilo? Infecção alimentar. Intoxicação alimentar. Não, isso aí é osso. E eu indo, puxou, e aquele trem, minha barriga começou. Você tá doido. Falei, gente do céu, o que é isso? O que que tá acontecendo com o meu bucho? E entrou no palco? Fui, minha avó, tava lá, meu pai, cara. Onde que era? Goianápolis. Eu pus, eu pus, eu pus um balde, cara. Um baldão, assim, tipo uma baciona, atrás da, atrás da, da percussão. Era uma música, uma cagada, uma música, uma gorfada, caguei e gorfei. Mas, calma, você não cagou no balde, não, né? Claro que eu caguei. No balde? No balde, ué. Que nojo. No balde, ué, cagando. Depois você vomitava no mesmo balde? No mesmo balde, aí tava, ficava trocando balde. Balde do vômito? Não, mas, não era cagar, era... Água. Ah, pressão. E aí? Aí sua banda olhando, imagina a banda dele, assim, o cara da percussão, assim, tá? Gente, deixa eu falar um negócio pra você ver. Não existe nada mais rápido no mundo que a caganeira. Meu pai falava isso. É verdade. Quando ele pensa em um, eu já tinha cagado duas vezes. É verdade. Pai. E aí, não foi na calça, não, na hora do show? É, né? Você fez uma força numa música, mas... Tinha toalhinha, né, gente? Então, era água, não ficava quente, era água, água, quente, que só, pô... Eu só abaixava e... Na hora do show, Amor, na hora do... Você cantando, você não fez uma força que vazou um pouquinho? Cantava com o cu trancado, assim, ó. O povo querendo dar o celular e eu só aqui, ó. E tinha mais uma dancinha, assim... E fez o show inteiro? Fiz. Show inteiro. Meu Deus. E acabou o cara da van levando a gente pra casa, que dá uns... Dá o quê, Gustavo? Dá uns 5... Quantos quilômetros do Goianápolis pra Latéia em casa? Uns 40. 40 quilômetros é quanto tempo? Eu não sei. Ah, uns 40 quilômetros é uma hora, né? Uma hora? É, mais ou menos isso aí. E o cara da van olhando pra trás e conversando. Eu falei, amigo, deixa eu só falar um trem pra você aqui, do fundo do meu coração. Se você não acelerar, eu vou cagar na sua van inteirinha. Ele nem olhou pra trás, mas... Mentira. Ou não dá pra segurar, velho. Eu já... Vocês nunca teve, então, já sabe, tá? Só que... Nossa. E toda vez que você vai dar o... Vai cagar? Dá uma avisada antes. A segunda, você pode rir a calça, viu? Que ele não avisa mais, não. Só faz... E não tem como segurar, né, velho? Quando começa... Pode correr. Pode correr. Ah, meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.